A Doutora Tereza trabalhou de facto que fez a sua tese de documento aqui em Portugal, no meu contexto anunciado logo em Lisboa, no Rio de Castro, e portanto é uma pessoa realmente que estuda o vidro, nomeadamente o vidro de estado medieval em Portugal, e portanto ela vai-lhe dar um relato daquilo que foi os estudos que ela levou a cabo por essa matéria. Faça a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora vai-se ter alguma expectativa no que é respeito ao meu português, esperando criar uma desilusão logo no princípio. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a Câmara Municipal de Governo das Inês, e ao professor Martínio Oliveira, da Universidade de Aveiro, pelo convite, a vir apresentar os resultados das nossas investigações nesse dia, que acho que vai ser um dia muito importante para o futuro da preservação do patrimônio da arquiviriga nestas terras. O título completo da comunicação é o livro da Tapa medieval e da Idade Moderna em Portugal, que é o contributo daquilo, porque é sobre, o foco será sobre, o que podemos saber sobre o livro desta época em Portugal, graças aos estudos arqueológicos. O dia de hoje, como sabemos, não é um dia escolhido casualmente, mas é o 28 de maio, que comemora este 28 de maio de 1528, que é a data mais antiga que temos para ter a certeza que é o clube de atividade de igreja em Portugal, no século XVI, essa carta de privilégio que foi passada no igreja espanhol, o famoso Pedro Moreno, e esse privilégio foi depois renovado ao longo das gerações e a testilar, a produzir uma atividade continuada de igreja no covo por cerca de 400 anos. Mas eu não vou falar da história da produção de igreja no covo, porque já houve vários estudiosos, historiadores que tratam disso, mas o que queria tentar ver com gosto é o que é que podemos saber sobre o tipo, quais eram os livros que foram produzidos nesta época no covo. E, realmente, sabíamos fóruns, os documentos que falam de vidros, sabemos vários documentos que falam, por exemplo, dos fóruns que os senhores de povos tinham para pagar para os donos, e uma parte eram dinheiro, outra parte eram vidros, falam dúzia de vidros, meia dúzia, de vidros, mas muito raramente fazem uma descrição. O único documento que está publicado é esta carta sobre sentença de 1625, onde se faz menção destas garrafas, sucros, gomis, vidros grandes e pequenos, portanto, é só uma mínima ideia, dá uma ideia de que havia uma certa variedade de vidros. Eu posto em uma pesquisa no Mato Chinete, que é o site do Departamento Geral do Batalhão Cultural, onde se pode consultar várias bases de dados de museus, de coleções dos principais museus portugueses, e com a origem da peça Fábrica do Pó, este é o resultado. Há mais duas peças que são mais recentes, no século XIX, e só são até aparentemente a ter uma tecnologia mais vizinha, mais perto da data que é a existência. E, como bem, é muito pouco. De facto, pouco podemos dizer sobre os vidros que eram produzidos gás. Mas, infelizmente, é uma situação que não é só pelos fóruns de trabalhado nem como, mas que abraça, de forma mais geral, toda a produção de vidro em Portugal, anterior ao estabelecimento da produção em Córnia antes e na Marinha Grande, depois, portanto, os gastos no século XVIII. Há muitos documentos que foram lidos e apotecados por vários investigadores, e podemos dizer que houve vidregues a trabalhar no país desde o começo do século XV, isto os mais antigos são do 1431. E podem ver neste mapa, que foi publicado por uma primeira vez pelo Vasco Valente, em 1950, e que sempre foi publicado por outros autores, esta é uma versão publicada pelo Mano Mendes em 2002, onde todos os bolinhos que podem ver são as notícias que temos sobre fornos e vidregues, desde o século XV até o século XIX. E, infelizmente, temos muitas notícias dos documentos, mas não temos, infelizmente, nenhuma sobre os fornos. Nenhum destes fornos foi encontrado, porque nenhum tem sido em pesquisa. E, também, a situação que temos escrocio no corpo. E o curioso é que, mesmo não tendo informação nenhuma, há esta ideia que se foi passando do que um vidro do corpo, que é um vidro de malidade. Eu não sei de onde vem esta informação, porque, espero, com os dados de arqueologia terão mudar esta impressão, provavelmente errada, que temos. Desde, digamos, nos anos 80 do século XX, houve, em Portugal, como em outros países europeus, um grande desenvolvimento da arqueologia da idade moderna. E, também, um grande interesse respeito à arqueologia industrial. E, portanto, isto fez com que temos, hoje, vários conjuntos de livros que foram recuperados de observações bem vendas, portanto, com a arqueologia bem tratadas, e são um estreno normal. E, todos estes foram, muitas vezes, estudados e publicados, e podemos ter um quadro do livro que circulava aqui em Portugal, desde o século XI até o século XVIII, e, portanto, é com base neste serviço que tentamos perceber qual poderia ser um vidro produzido no corpo. Como vimos, a produção de vidro em Portugal é anterior ao estabelecimento do livro de Pedro Moreno, na fábrica, em copos. E estes são vidros que vendem peça. O vidro medieval é um vidro... Na hipótese medieval, o vidro é voltado, sobretudo, para beber e para servir de bilhas, de vidro de mesa. Estes são... A típica forma são estes cópulos. São cópulos de vidro verdeado. Não se existem familiaridade com a arqueologia, normalmente, o que encontramos são fragmentos, portanto, se acostume a acompanhar os fragmentos com desenhos, porque a fotografia não é suficiente, muitas vezes, para perceber a forma. E podemos ver, pela forma, que são cópulos, sempre, em vidro verdeado, que eram soprados em moto, com decoração de caminhuras. E, o que queríamos... Depois, mais à frente... O interessante é que esta pintura da Escola Portuguesa é conservada no livro, que tem uma trilogia adaptada ao século V, e, na mão desta senhora, há um toque muito semelhante ao que encontramos nesses casos. Portanto, este é mesmo um objeto típico do século católico do católico, que, talvez, da pessoa não há muito certo. Também, outros cópulos que circulavam no país deviam ser estes cópulos em vidro de color, decorados com filhos azuis, porque, bem representados nesta última série, que estão no Museu de ferramentos de vidro de color, com decoração azul, provavelmente pertencente a este cópulo. Já, como vocês sabem, obter um vidro de color é mais difícil escutar do que um vidro cerebral, que é a cor que tem, naturalmente, o vidro. Portanto, isto já é um vidro de qualidade maior. Obviamente, os ferramentos também não são ecológicos, porque o vidro arqueológico tem uma alteração, que faz contê-lo de pé, que é um bocado a outra experiência. Além dos cópulos, aparecem já cópulos de pé, que não são mais largos. As garrafas, conhecemos muito pouco, mas deste fragmento, de um fragmento de Borges, ou no caso do Gravial, temos o fragmento de impressão, que é um tipo semelhante a esta, que é que foi encontrado em Paris, em outra garrafas de borges de um lugar, com a escópula. Outro, não é só vidro de vidro da mesa, mas também é objeto de adorno pessoal, temos os parçaletes, isto é uma peculiaridade da Quintura em Portugal e Espanha, porque nós sabemos que os parçaletes indígenas, que eram de todos lados, na Idade Fé, na Idade Romana, mas depois desaparecem na Europa Ocidental, e são usados só na parte oriental, e na parte oriental mediterrânea, mas em Espanha e em Portugal continuam. Portanto, a ideia é que seja uma violência do passado comum, da ocupação muçulmana, que é o que nós temos. Outro projeto que aparece já na Idade Média são estes frascos, que tinham uma função dupla de urinóis, para o diagnóstico com a leitura de todas as guinas, mas também é usado como matrass nas farmácias e nos computatóricos. O nome diz que para o estudo do dentro desta época convém, é muito importante ter a possibilidade, aqui na galá, ter a possibilidade de fazer paralelos com pinturas da mesma época, que podemos confirmar que os objetos eram conhecidos pelo autor da pintura, dado que esta pintura tem uma crinologia certa. Isto nos ajuda muito em colocar os textos. Pensávamos do ano do século XVI, que é muito novo, a época na qual se entrou na transforma do Pierre Moreno. O objeto do ex-libris do livro Renaissanceista é o Copo de Pé. O Copo de Pé é uma forma que realmente se tem difundido na Europa a partir de Veneza. Já devem ter ouvido falar que, nessa época, a nível europeu, Veneza, Morano era o lugar onde se havia vidro mais luxoso e mais cobiçado por toda a Europa. E sabemos que, embora fosse perdido, porque os vidreiros de Morano eram perdidos a seguir, a exportar a arte fora da ilha, havia quem fazer a mesma. E, portanto, durante todo o século, e os séculos posteriores, houve vidreiros venecianos, saídos de Veneza, que implantaram os ovos em outros países e que produziam à maneira veneciana, chamada façom de guinio, em estilo veneza, ou também vidreiros locais que tentaram limitar os vidros venecianos, que tinham um valor mais adequado. E, portanto, o Copo de Pé é mesmo um típico objeto que vem do vidro veneciano. Estes foram encontrados em Lisboa e também em Beja. São soprados em... Muitas delas são soprados em modas e depois trabalhados com pinças. É para notar que é só... É uma única borda do livro. É uma grande diferença com os livros produzidos. Realmente a diferença no qual, normalmente, a Copa, a Aste e o Pé são três peças juntadas. Estes são feitos todos por partir de uma única colha. e depois trabalham os peças. E tem condição de caminhuras, teneduras cruzadas, fios abricados. Há uma variedade grande. A parte que normalmente mais se conserva são as hastes e os pés, que é a parte menos fáceis. E a característica são estes hastes decorados com um ou dois retons. O vidro tende a ser de color. Não sempre conseguem. Não tem muitas vezes um tom amarelado. Ou assim sentado. Mas aparece também um vidro bastante mais raro que um vidro vermelho. que é o fato. Mais difícil que a ordem. Uma peça bastante larga é este copo de pele de copa baixa. Que é um tipo de objeto para vermelho na Renascença. E aparece uma pintura muito famosa. Como é o exemplo da esta. Vevemos na mão desse bato adolescente. Na pintura de Carvalho. Foi um compromisso. Isto realmente é um objeto que é muito raro de encontrar. Em escalações da Filosofia. Ainda há algumas garrafas que têm uma forma de tradição medieval. Como podem ver. Esta que aparece. Este é um fresco italiano do século XV. E são garrafas soprados em um ouro de porcírios. Para ter este efeito de caníbulos em espiral. E outra característica do século XVII e Portugal. São estas garrafas. Com um bode. Só o bode decorado com carreguras. E um cadáver turco apólico. Com esta cor, tipicamente, usurpar. Neste efeito aparecem também os braçaletas. Continuam a ser usados. Mas eles aparecem outras formas. Este é o problema em greia. É um tucaro. E outros tipos de livros. Numeramente um livro azul. Que parece ter muito sucesso. Entre os livros portugueses. E esta é uma curiosidade. É uma peça que saiu. Das escavações que foram feitas. No Museu Machado de Castro. Em Coimbra. Em meio do século XVI. E este senhor chegou a colar. Várias peças. Que tinham sido metalhadas. Com objetos diferentes. Depois, graças às colegas. Nosso restauradoras. Lá no Vicarte. Começamos a ver. Que eram peças que colavam entre elas. E conseguimos montar este objeto. Que tinha uma forma muito extra. Que ninguém tinha visto. E durante o tempo. Ficou ali com o Michel. Mas era a certeza. Que as peças cobram. E foi só quando. Brasilmente. Visitei a Catedral de Sevilha. Que na Catedral de Sevilha. Apareceu esta pintura. de Alegre Fernandes. É o nascimento da Virgem. E portanto. É uma cena de cuidado. Pós-parto. Onde se vê. Uma mulher. Uma mulher que acerta. Santa Marta. Com uma velhinha. Que é o típico. Que sofrecia as mulheres. A pós-parto. E esta obra. Tem na mão. Este objeto. Que renocente. É invento. Ao nosso. Portanto. Temos aqui. Uma confermação. Da cronologia. Um sobre o uso. Tem a nossa ideia. Que seja algo. Perfumador. Perfumador. Porque havia. Alguma substância. Odorosa. Que podia ajudar. Um momento. Um ponto. De interessante. Porque realmente. Não sabemos. No século XVII. Hámos. Que usamos. Do uso. Técnica. As cores. Objetos. Temos este. Quase tudo. Que vamos estar. Vendo. As instalações. Que foram feitas. A casa velha. Vamos ter. Em Coimbra. E realmente. Já podem ver. Como o vidro. É usado. Não só para a meta. Temos garrafas. Copos. Dadas. Mas também. Vazos. Para flores. Para alteração. Continuamos. Usos. Medos. Medos. Tem matura. Contra nós. Ventosas. Esta é uma laparina. De azeite. Esta é. Aparece esta forma. Que é uma forma. Que é uma forma. Que julgamos. Seja. Mais cerca disso. Que o vidro portuguesa. Do século XVII. Que são. Garrafas. Em forma de cabaços. Quase não há. Contexto. Não há conjunto. De vidros. Datados. Dessa época. Que não tenha. Estas garrafas. E curiosamente. É um tipo. De garrafas. Que não. Não encontra paralelos. Fora. De Portugal. E também. Nesta época. Torna-se. Mais. Evidentes. Os. Tais. Influços. Do. Vestino. Portanto. Há peças. Em Santa Clara. Peças. Importadas. De Veneza. Como esta. Esta tacinha. Em vidro branco. Opaco. Muito preciosa. De decorável. Um salto e tanto. De vidro. Um troço. De várias. E depois. O que era. As típicas técnicas. Viniciaturas. Nesta época. Vendo. Um vidro. Com filigrana. Também. Com as suspicios. Aplicados. Com. Um ponto de diamante. E como podem ver. O vidro. Um vidro. Descolorizado. Perfeitamente. Este. Os vidros. Que. Circulavam. no país. Agora, a segunda parte, a primeira pergunta é, onde é que era produzido? Será que algum número destes vidros eram produzidos cá? Sabemos que havia importações, porque os documentos falam de importação, sabemos que havia produção, sabemos também que em Portugal não havia só produção de vidro correio, como se diz, mas provavelmente havia também produção de vidro com um certo peso de qualidade, porque o rei de Don Sebastião em meio de 503 proíbe a importação de vidro de vidros de Veneza, com a razão que havia na terra, havia vidros da terra que os fornos de soja. Isso quer dizer que também em Portugal devia haver algum forno que trabalhava a maneira da criança e cuja produção podia competir com os vidros importados. Mas como é que podemos determinar entre todos estes vidros que têm tentado passar alguma hipótese e reconhecer os produzidos cálculos importados? Bem, é nossa ajuda a ciência e a química, porque a ideia de base é que vidros produzidos em centros de direitos diferentes, nessa época, iam usando, sobretudo, matérias-primas locais, sobretudo no que respeita a parte da areia, do coaxo, da cívica, e, portanto, estas matérias-primas locais tinham entre elas uma composição diferente. E esta composição pode-se ver nos vidros. Portanto, analisando a composição dos vidros, é possível fazer grupos e tentar reconhecer os que provavelmente saíram o tempo das moras. Isto, a nível europeu, já em um campo bastante bem estudado. Obviamente, começava com os vidros venecianos, portanto, os vidros que saíram direitamente de Veneza, a composição destes vidros é bem conhecida. Outros países, nos quais havia muita, mais, documentação sobre a produção de vidro, a ação de vinil, também começaram com os estudos, porque tinham todo o interesse em perceber qual é a produção local e qual é a produção local. Portanto, começámos agora, também, em Portugal. E temos dados que conseguimos comparar com estas bases de dados de estomínios. E o trabalho que foi feito na Bicarta e nesta unidade de investigação e desenvolvimento que é na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. E fomos escolhendo amostras de vários tipos de livros de várias cronologias, tentando escolher alguns pelos quais podíamos amassar uma hipótese que tivesse tido uma produção local, por exemplo, estes mais esverdeados, peças faças, como disse, não foi um trabalho só de Portugal, mas em Portugal é muito comum, e os outros que, pela forma, pelo tipo de livro, podiam ser uma produção e revolução. Portanto, foi um trabalho de muitos anos, até ter bons resultados, mas agora os nossos resultados foram publicados por muitas revistas internacionais, para poder estudiar arte, porque estamos no caminho certo. Todos os livros que foram analisados até agora são vidros sódicos e foram, o vidro foi preparado com fundentes de embarque de cinzas de plantas costeiras, é a varia e também a erva massacota, como se encontra em documentos portugueses, portanto, é toda a tradição de vidro da Europa Mediterrânica, que também aparecem nos documentos portugueses, mas em muitos deles temos encontrado uma característica que não se encontra praticamente quase nunca nestas análises de vidros. Os livros encontrados em Portugal têm uma legada de elevados toros de alumínio, de óxido de alumínio. Isto, provavelmente, tem uma ligação com as matérias-primas. E o que mais é engraçado é que, por exemplo, temos os livros chamados venezianos de Ufa Sombra e Inês, como dizia, foi fácil, digamos, encontrar, identificar os que têm origem veneziano, porque é muito utilizado. Mas a surpresa foi que, com essas, que pelo estilo, nós tínhamos pensado fosse importados, porque temos este, por exemplo, vidro com filigrana, este vidro milafiore, que é uma técnica tipicamente veneziana, este frasco, este frasco com decoração dourada, muito fino, encontrado em Colímpico, este também resulta em ter esta teoria de alumínio, é muito irritável. Portanto, com certeza, não veio veneziano, ainda cedo, para afirmar que foram produzidos cá, mas, portanto, é uma ideia que é, vamos dizer, problema. Portanto, chegando ao contamento dos conclusões, muitas vezes, se lê ainda que o vidro que se encontra nas escalações tem que ser importado, porque em Portugal, provavelmente, não havia produção de vidro suficiente. Isto eu acho que não é verdade, porque agora podemos afirmar que houve produção de vidro, afirmado pelos documentos e também pela gravidade do vidro que encontramos. Temos esta hipótese de trabalho sobre os livros com alumínio, porque nós gostávamos muito de poder afirmar que são os livros portugueses, mas temos de ter necessidade de dizer que não é cedo. Mas, o que é que nos falta? Isto. Isto é a recomendação que eu deixo aos arqueólogos portugueses. Temos de encontrar e achar fornos, porque só neste forno, encontrando os fornos e encontrando restos da produção de vidro que é produzido no forno, poder analisar todos estes restos e comparando com os resultados das nossas análises, é só nesta forma que podemos ter a certeza, ter como um papel de identidade, um papel de identidade de todos os vidros e poder dizer que sim, senhor, foram produzidos cá. Eu deixo com os agradecimentos. Isto, obviamente, não é um trabalho de só uma pessoa. Eu tive a sorte de trabalhar com um grupo de investigadores muito amagados em Portugal e no estrangeiro. e, portanto, a todas elas estão com os meus agradecimentos e também para a vossa assistência. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado. Obrigada, muito obrigada pelo convite, vou falar um pouco sobre o livro, nas Artes Fásticas também, falar sobre o livro como um elemento de arte, que eu poderia estar feio a usar para falar, mas não se preocupem, é um pouco difícil falar ainda há pouco tempo. Eu dividi a apresentação em, por assim dizer, em 3 temas, em que eu vou, peraí, desculpa. Eu dividi a vida e a vida, porque de facto foi como surgiu, não é? E eu preciso estes trabalhos, que eu li a Catedral de Calvary, em Inglaterra, pelos vitrais de John Topper, que se encontrou aqui na Pacta Estrela, em que podemos ver as cores. Foi um grande marco, na altura, e também pelos vitrais de John Topper, que apresenta pela primeira vez um trabalho desenhado com ácido, lapidação e gravação. Algo que é totalmente diferente do que nós temos habituados. Ou seja, sempre pensamos no vitral, pensamos em cor, pensamos ainda estampus, e estes outros trabalhos em que a nova comunidade surgiu a pessoa que desapareceu. Algo que não era tão comum em que, de facto, a lapidação e a gravação são usuais reduzidos por aquilo. Um dos exemplos que eu apresento sempre, e apresento sempre aos meus estudantes, é o John Schreiter. O John Schreiter era pecador, ainda está vivo, que pecou no vitral depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, estive um ressurgimento no vitral, ou seja, a guerra, a Segunda Guerra Mundial destruiu tudo na Alemanha, e em vez de copiar os vitrais que existiam lá, em que os artistas resolveram transportar a sua linguagem da pintura para a linguagem do vitral. Eu tenho aqui só alguns exemplos. Este, por exemplo, está em Inglaterra, numa biblioteca do hospital, em que se consegue ver, eu acho que está aqui uma luzinha, ali um pouco a ideias de que quase os adientes cardíacos ou ADN, ele procura muito para transmitir este trabalho. O John Schreiter dizia mesmo que procurava muito trabalhar com os monocromáticos, que visavam o aspecto quase de calma para os pacientes que entrava nos locais, e ele trabalha muito com o chumo. O chumo nunca me dá a média, só me indivíduo e há as cores, a quem há. Não há um limite de composição, é linha, faz parte do desenho. E muitas vezes eu aprecio este trabalho, os meus alunos e perguntam, olha cá, olha o material que está aqui, até agora nenhum disse vidro. Porque, de facto, há ali essa ideia mesmo da preocupação dela. Ele escolheu o vidro porque quis escolher o vidro. Mas muitas vezes quando saia para aqui, muitas pessoas pensam, a pintura, a pintura, às vezes dizia acrílico, óleo, pastel, mas até nestes anos todos ninguém disse pintura em vidro. Tentei o Brian Clark. Brian Clark é um artista, mesmo que os ingleses chamam Arquitectural Ross, que é introduzido à letra seria o arquiteto do vidro, porque de facto ele trabalha muito com esta relação entre vidro e arquitetura. Isto é um exemplo na Arábia Saudita, e um dos primeiros que eu vi foi este. Em Inglaterra, de facto, tinha um uso de espaço no início, que depois em 89 foi fechado, e neste momento é um espaço de galerias, de comerciais, de cafés, de restaurantes. O Alexandre Garchenko tem uma grande obra, ligada também ao vidro e arquitetura. É um dos artistas neste momento que mais se envolve. Eu apenas queria apresentar este trabalho bonito que ele tem aqui, em que, de facto, vemos os pregos de Cristo, e toda esta igreja está revestida com processos serigráficos. Temos ainda o Antrimor. O Antrimor é pintura pura sobre o vidro. Ele recebeu até um móvel para vocês verem como é que ele tudo e como é que trabalha. E o exemplo que apresento aqui debaixo é no aeroporto de Hong Konga. O Sabine Gansky e a Vazna Bacchó-Yoba, espero estar a pronunciar neste momento, de facto, são de, ele já conheceu, ali está viva, artistas checos que realizam muito trabalho de escritura. Eu aqui apresento um trabalho realizado com a técnica do casting, ou seja, são vidros maciços, onde vocês conseguem ver alguma economia da cor. Só há apenas uma única cor de vidro, mas as diferentes novidades que conseguimos visualizar estão relacionadas com a espessura que o vidro tem. Ou seja, isto é um vidro, é um vidral com relívio. Um pouco diferente dos outros que eu apresentei, que são pinturas, por assim dizer, com algumas gravações, mas de um plano mais bidimensional, que estamos mais articulados a ver. Aqui temos um outro exemplo, na mesma, ou seja, aquele papo que está ali com a azul, é um vidro que está mesmo muito fino. E, em relação ao vidro, eu tenho um vidro aqui com o Berichão Mourinho, que, para quem conhece o vidro da Ficha do Picano, neste momento, trabalha aqui no, tem um vestido na Tacona, que fica perto do Seattle, e o trabalho que realizou foi esta ponte, que une um museu a outro espaço, entre os vidros e eles foram quase quase no teto dessa ponte. E, agora, eu apresento-me, há os exemplos de vidro na arte pública, começando, provavelmente, com o Derecha Mourinho. Na verdade, nesta altura, vai desenvolver os vários trabalhos, junto aqui, este em King Garden. Só bem, eu tive uma série de conjuntos de trabalhos, e depois foram em vários jardins britânicos. Teve em Londres, teve em Queens, Nova York, e eu apresento aqui alguns dos exemplos que ele tem a expondo, por exemplo, os famosos candidatos, né, que é o trabalho de Xie Gris e este artista, que se encontram, por assim dizer, espalhados por todo o mundo. E aí, aqui estamos vivendo, se entraram em Victoria, no Ortimos, em Londres, estava à mesma entrada. Um trabalho de Jacareza e Alamita Suda. Este artista, que trabalha com a técnica de vidro, e também Pinto Soprado, realiza sempre instalações das obras, não é esse espaço de arquitetáculos. Por exemplo, estes espaços que estão aqui, a ver frente de mesa, eu vi uma galinha, acho que lá, fui impressionada. Ela procura ali mesmo, sempre apresentar todos os parraços, a escolher um resto de campos da arquitetura, e a presente do trabalho lá. Aqui é um dos fogos que ela resolveu apresentar, mesmo na praia, mas todos os raios são diferentes. Temos aqui, também, a David Proulx e Laura Hickstock, que vão fazendo trabalhos de arte pública, também de Watts e em Londres. Ou então, o professor, a Valpar Ziegler, a Alessia estava a instalar uma obra na Escócia, e de facto, ele foi professor em Batiswaga, abriu um curso mesmo de arquitetura e vidro, e preocupava muito desta relação de utilizar o vidro na arquitetura, no espaço público. Temos aqui outra obra, isto é de uma das últimas exposições que eu fiz, e a apresentar a obra. Ou então, temos aqui o Daniel Lange, e um trabalho do que nós podemos chamar de vidro coado, mas só para verem as dimensões que isto pode ter. Agora, vamos entrar no vidro nas artes plásticas, e novamente temos aqui, o Daniel Chaguli, que de facto, um pouco dentro da famosa linguagem, deste artista não consegue trabalhar sozinha, é a primeira imagem que o presente dele é ele trabalhar em grupo, e isto são alguns dos outros trabalhos que eu tenho a apresentar nas galerias. temos aqui a Dana, da Zambach Skoba, é uma artista checa. A dana, ao contrário de todos os artistas que eu tenho a apresentar, ela lançava-se uma pintora, e ela tinha vidro, mas com óleo. ou seja, é uma das poucas obras que de facto não necessitam do forno, da mufa, e ela falava, como eu conheci, para ela foi muito difícil entrar no mundo do vidro. Não conseguia entrar no mundo das artes plásticas, porque trabalhava em vidro, e as galerias não queriam pessoas pintavam em vidro, mas não conseguia entrar no mundo do vidro, porque os avólios, e então os pulistas do vidro, não era considerado, a fim, vidro suficiente. Então, ela própria dizia que era uma inclusão de este assunto. O facto é que a Badas, que foi a primeira própria história, ela está representada nos grandes museus, com todas as obras que tem produzido. a do Ziggs, uma artista americana, um trabalho de paciência, um trabalho de fusão, em que ela utiliza estraquetes de vidro, se assim quisermos dizer, onde fundo, no meio das lágrimas, e depois cria estes objectos, tudo em casa, as quais as pessoas estão a descrever. Já estão os americanos Ziggs, além do trabalho que eu apresentei aqui, na arquitetura, eles foram famosos, são famosos todos estes trabalhos aqui. Esta peça que aqui está aqui produzida, é a de cinco painéis, todas as pessoas unidas neste espaço. O olho que vocês, era bem exato do que eu, e aquele olho que vocês conseguem ver ali, só é visualizado em determinado ano. Ou seja, temos que mudar de volta, e através de uma inclusão óptica, que criamos, e conseguimos ver o olho que lá está. e mais uma vez, temos um década verde, de verdes, paraméreos, mas ele só utilizou uma cor no vidro, de diferentes espessuras. A CDF, eu resolviste apresentar este trabalho, porque ela é muito irónica, esta artista. Se reparar em cima, ela tem pequenas granadas, e aqui trabalha, os pequenos sapatos, que não se não acabam, conseguimos usá-los, eles têm mesmo alguns bicos, tem metais, e aqui é uma fotografia, de uma fotografia da infância, com umas facas, mas depois também, eu queria, assim, os todos esses, uma instalação, onde quase, o trabalho vai, dialogando, e vai, quase que, movindo-se na região. A Carmen Lamont, é uma artista americana, que neste momento, trabalha com uma grande empresa, com um grande estúdio da República Checa, e desenvolve vidros, à escala humana, em vidro. Ou seja, aquele número, que só não iria ver, e, para além desses, temos, estes trabalhos. Trabalhos, dependendo de dimensão, técnicamente, muito difíceis de realizar, estão seccionados em três partes, muitas vezes, também, condicionados pelo tamanho das missas. A Santa Prolova, a Santa Prolova, foi muito interessante. Eu, quando estive aqui em Inglaterra, tive o prazer de conhecer a Santa Prolova, e, há dois anos, voltei a vê-la, e fui ao estúdio, ainda não apresento umas novas obras, e, posso lhe dizer, que foi com ela, que consegui, pelo menos, perceber, de facto, o vidro, também, com este carácter escritórico, para além do vidro em sul. o trabalho, o trabalho, que estão aí, do lado direito, o cinzento, ela tem um prémio de canhoxa, no Garnel Museum, e este é o último trabalho, que ela apresentou, na bailaria, em Bratislava, em que, eu vou conseguir ver agora a foto, porque eu vi os moldes, do próprio trabalho, a serem desenvolvidos. com o vidro de janela. O Casimir Palak, que também vai desenvolver, trabalhos de casting, este é o último trabalho, que eu tenho, que eu vou chamar, de Saturação da Cor, e eu este trabalho, estou aqui, porque é um vidro de janela, nós temos muita ideia, que a gente não conseguimos, desenvolver, com estes vidros de janela, os vidros de foco, e ele está, a fazer uma investigação, quando consegue mostrar, que é possível fazer, trabalhos de glória, com vidro de janela. O Casimir Palak, como professora Polónia, neste momento, também trabalho, com estes vidros de janela, e com a fibra de vidro, e o próximo é, foi um dos primeiros artistas, que já faleci, que apresenta-nos, cultura com vidro. O trabalho que está ali, apresentado, é um trabalho, para quem percebe, de vidro de fusão, mas quem me vê, pela primeira vez, já está, é mais um exercício, aos meus alunos, ninguém diz que aquilo, é feito com vidro. A fila é pintura, com vidro, vários vidros diferentes, que são fundidos, e criam. Enquanto, já não achei que a pinta, aqui, ele não apresenta, ele não usa o vidro de feio. e, este foi um trabalho, que ela apresentou em Portland, que ele usou, mesmo para lá, também, o trabalho de paciência, há um vídeo, onde ele apresenta, e mostra, como é que faz, estas técnicas. Temos o Bertrand Valience, um dos melhores ensinamentos, no técnico, do SANTASIC. O Bertrand Valience, ele trabalha com a fábrica, onde, de facto, nós conseguindo ver, que estes barcos, onde eles incorporem, entre 52 metros, ou seja, há uma concha, que é mecânica, que veio por vidro, porque, acreditem, que é bastante pesado, e, como é, tecnicamente difícil, conseguir fazer este trabalho, cá está, o mais outro trabalho, que ele foi apresentado, é, é, eu tenho um peco de, de coça-boda, é, eu acredito, e ele continua em função. a regra da faca, foi outra artista, que eu conheci também, com o tal vez, e o mestrado, na altura, ela fez este trabalho, lá, e eu era uma das estudantes, que a ajudava, a trabalhar, por isso, sou impressionada, que posso-vos dizer, que aquele tapete do lodo, a camada, chegou a pés de 450 quilos. E depois, ela tem continuando, desde ali, um trabalho, um bocado irônico, como é comida, porco, as pernas do porco, e este trabalho aqui, não é, ele vai pagando, em, em, em conceitos, de uma caça, uma figura da caça, ou este armário, porque este armário, pesa, um, a pesa mil quilos, e o meu armário, se tirava-me, indástese, mas repara-se, apenas suspendo-se, com aqueles quilos de pés, e está a manter-se, na exposição, e continuou. É impressionante, porque aquela ideia, mesmo que o vidro é frágil, é que o vidro parte, e temos aqui, um armário, que pesa mil quilos. O que ela faz é, criar pequenos cenários, com relação a projetos extremos, utilizados, como eram só um desuso, em que depois, cria cenários em edifícios, ou seja, aqui, era numa galeria, criou uma janela, cria um, quase que, um lago, e está aqui, outro, do trabalho dela, muito pequeno. Ela começou a fazer, aqueles trabalhos pequenos, porque foi estudar, para o Royal College, em Londres, e disse que a mensagem, era para o maior que fiz, que eu tenho aqui, então, consegui trabalhar, então, foi a maneira, que ela teve de dar de volta. Eu conheci o trabalho dela, entre três dias, que eram trabalhos, de metro e meio, depois passou, para este tamanho. Temos aqui, também, a Patris, isto é aquele vidro, que vocês têm em caso, o fluido dos carros, que depois, de um chaco técnico, e é uma maneira impressionante, como ela representa o trabalho, como é que ela deixa expor no trabalho. A Alison, uma das pessoas artísticas, que trabalha com agressão, e valenticação em vidro, ou seja, que eu falei para trazer lá aqui, para mostrar, o que é que pode ser, no livro de Brian Clark, e os trabalhos, não só da arquitetura, mas tem estes trabalhos, em galeria. Temos aqui, o Jair de Ensamento, professor em Sanderland, que faz estes trabalhos, de quase profundidade, de fundo do vidro, de imagens dentro do vidro, ou ainda, estes trabalhos de grande dimensão. E este aqui, entendo que usa, quase os jogos de areia, para portar dentro do vidro. reparem, trabalhos, aquilo que tudo, o básico que vocês vêm, é mesmo vazio, o que é computado, nessa máquina. Ou a Kate Baker, que também, tem processos de cirurgia, tem processos de formação, e descreve com epas, e grava poemas. Isto é o trabalho dela aqui. e temos um palco de baixo. Neste momento, ele percebeu aqui em Pratislava, tem um arquivo próprio, desenvolve pintura-se em vidro. Aqueles que trabalham, com este lugar de pintura, tem mais de 2 metros de altura. Ele tem um forno de grandes dimensões, mas depois trabalha também com fábricas. E isto é a exposição, que ele desenvolveu na Pratislava, e de facto, é impressionante e perceber. Para terminar, eu apresento apenas, um dos meus trabalhos, que está neste momento, no Museu da Marinha Grande. Este é um dos trabalhos, que eu desenvolvi, na altura do doutoramento, não conhecia Trasinetti. É um trabalho desenvolvido, com o vidro linchense, que é um vidro que tem o couro, quando está sob a luz, o verde, mas depois, há luz natural em couro. Por isso, convido-se a Marinha Grande. E este é um dos últimos trabalhos, que também está na exposição da Marinha Grande, que são peças que eu realizei, em que cabe numa peça a 27 quilômetros. Portanto, são peças de grande dimensão, em que já continuo muito com uma questão ecológica. e faço esse convite, e faço também um convite para que tinha a quise de se deslocar em Guimarães. Até sexta-feira, está no Museu Alberto Sampaio, no Palacete de Santiago, uma exposição dos meus estudantes da Faculdade de Artes do Porto, onde podem ver trabalhos realizados em vivo. Por isso, quem quiser ir a Guimarães, é uma boa cidade. Obrigada. Obrigada. Bom, convido as duas Terezas para se sentarem aqui na mesa. Tivemos aqui, eu acho que o Belo, o Belo que é uma componente histórica, que é de facto uma árvore contemporânea especial. Realmente este mundo do vidro é particularmente deslumbrante neste artigo contemporâneo, pelo menos que eu tenho a dar a perceber e que eu tive a oportunidade de visitar. Naturalmente está aberto para questões que eu quero colocar. Eu gostava de colocar-nos uma questão evidentemente. O registro, digamos, oficial da fábrica do povo é de 1.521. Há suposições que obviamente são médicas, suposições da anterioridade. Naturalmente, e nós sabíamos que em Portugal não foi nada a primeira fase, existiram outras. Mas a minha pergunta vai ser, no caso deste, que não sabemos que existe em algum outro, mas aqui nós temos a certeza do forno, a actualização do forno. Nos outros sítios, sabemos os nomes até de direito, mas onde é que se implantar o sítio, não sei se sabe, não sei se sabe, mas não sei se pessoalmente. Isto, a sul do reino, a norte, rigorosamente, eu não conheço, não sei se conheço, satisfatou o valor da integração, que é realmente que se é conhecida a integração, portanto isto, antes de 1.521. O que é isso? 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 Não sei. Mas realmente, sim, as informações que temos são em dois grupos, Há nomes territórios, dos quais só sabemos que residiam em Palmeira e outros sítios, e há lugares onde são individualizados fornos, e normalmente são na Avenida Zona do Tejo, em Amigreína, em Salaterra de Marcos, que são estes os sítios onde há informação, mas acho que nenhuma delas está localizada de forma tão precisa, como aqui em Pentecoste. No norte não havia, porque, como sabemos, é sempre milégio para impedir a outras pessoas de plantar fornos e até de livros, desde o território, e até de burgos, até a beleza, e este perdoou durante vários séculos, até acho que só não foi aprovado na segunda metade do século XVIII. Portanto, a implantações de fábrica de milho norte nesta terra são mais recentes, por isso que, por exemplo, estando com a doutora, começamos a trabalhar sobre os vírus encontrados em Coimbra, em Coimbra era, neste território, no Palmeira, o fábrico de Coimbra, o fábrico de Coimbra, o fábrico de Coimbra tinha um privilégio, portanto, se há vírus saídos de produção portuguesa, é muito provável que tenham saído de Coimbra. E esta é a informação que temos de brilhante. Muito bem. Mais questões? Bom, já agora, para a Teresa Almeida, perguntava-se porventura, há múltiplas facetas, não sei se todas as pessoas têm sombras, de facto, se há material que nós podemos encontrar pelo mundo com mais frequência, volto a dizer, é de facto o vidro. Na realidade, há um material, por razões óbvias, que bate o vidro em termos de aplicação, mas esse tem pouca dignidade, que é o asfalto. Mas, realmente, logo a seguir é o vidro. Agora, nós não nos apercebemos, digamos, da importância que ele tem e onde ele se encontra. Até porque, muitas das vezes, como eu disse agora há pouco, o vidro se sente transparente, nós realmente passamos o dia a olhar para ele sem o ver. E, portanto, essa é uma particularidade muito grande. Ora, se há alguém que se veja o vidro, que são exatamente, eu acho, muitas vezes os artistas e quem traz novas dimensões para aquilo que é o material, realmente como o vidro. E, portanto, o vidro é, não só nestas áreas, mas aplicado em múltiplas outras áreas, portanto, praticamente em todas as áreas que eu começo, a óptica, a magnética, a biologia, são tudo áreas onde nós podemos encontrar aplicações de vidro. Mas, de facto, na parte da arte, é absolutamente extraordinário aquilo que se vai observando e que vai se junto. Eu perguntava apenas, não vi aqui nenhum, mas sei que existe alguma coisa, com fibra de vidro, qual é o ponto... O caso de mim, o que eu gostei, é que ele trabalha com fibra de vidro. É vidro de religião, de outro classe, e de fibra de vidro. É fibra de vidro. Sim. E, portanto, o senhor ficou aqui nas suas apresentações, e que muitas das vezes o que há é uma alteração de vidro transparente, com várias técnicas de pintura ou de gravação, portanto, todas essas técnicas são aplicadas sobre vidro transparente, ou não? Então, bem, neste segundo trabalho que eu perguntei dos secos, aquilo é vidro com vidro, já no couro. Sim, sim. E, portanto, resolvemos estampir aquilo e conseguindo outras cores. Portanto, os outros trabalhos, é de metáforo, normalmente umaína se limitava, ou através de técnicas de pintura, que diz ela, cirigrafia. Podemos também utilizar a percação de... há muitas técnicas, mas de facto, podemos usar o vidro de cor, um ponto também com este álbum de vidro superado, que são os balotes, não é? Ali nós chamamos de bolachas, porque tem uma espécie de bolacha, por assim dizer, em que, de facto, o vidro, fazemos um molde de gésicílica, e o vidro é interferido em moldes, vai ao forno, e o calor do forno, ele, porque não é o ré, como diz o gosto de dizer, de ré, por assim dizer, e ganha a reforma do molde. E é isso que os artistas checos, todas as peças mais de caminho e de esfolatórico, têm trabalhado com a medida do corpo. Não sei se ficaram com essa sensação, eu fiquei com a sensação que os checos dominam até pelo... É verdade, não é? Parece assim. É sim, eu presto... Todas as aulas que eu faço, eu faço sempre a percação de técnicas, dividindo as aulas com várias técnicas, e dizem assim, A nível do casting, são os checos. A nível do impacto de vego, os artes. Os artes. Sim. A gradação, portanto, temos os checos, são muito bons os checos. Depende daquilo que vamos trabalhar. Eu cheguei a visitar as escolas em que eles foram muito direcionados. As escolas em que eles só trabalhavam com o livro soprano. E nos abriam quase que as outras técnicas que existiam. Ou então, eles dividem mesmo, as escolas em que eles só trabalham com o livro geral. Que eles falam mesmo que se tem base. Isso é daquilo cultural e isso sabe introdução do livro geral. Tem tudo sobre o livro que foi baixo, que não há de ser o livro flash. Nos próximos temos peças de parte verde, como quase que estamos aqui. Isso é meu vidro. Ou seja, depende de onde quer, né? A gente já tem uns estudantes que dizem, Eu quero desenvolver mais este trabalho, para cá que eles estão. Ou quero desenvolver, e na verdade, os checos, para cá, assim, O melhor dos múltiplos que eu conheço, que está na República, Chega este é que consigo visitar alguma empresa. Nós estamos aqui, cantando a organizar um congresso do Leifas, também com o Paloma. E um será mesmo lá na República Chefe, que é que estamos à espera de visitar este estúdio. Mais alguma pergunta? E portugueses? Você estabilizou só com os banheiros de sua apresentação, a sobrevisão de portugueses para isto? Estou a bom, parece que eu deixo de ouvir-me a entender a instituição de igreja. Mas está lá, está lá ainda no sonante português, não é? Ao contrário da escultura e da pintura, de verdade, tem os nomes? Sim, de facto, há, eu posso contabilizar, mas se refere ao literal, há um nome do sonante. O professor Aquiliano Nunes é um nome do sonante, ainda está vivo. O outro é que este nome é Nunes, ele é Porto, está carado. Mas tivemos uma pesquisa de outro literal, o meu professor tem trabalho nas Alguém de Fronteiras. Posso dizer que é um nome que seguiu o nome do sonante. A nível do mais ligado, as artes plásticas. Acho que estamos a começar agora, quase a surgir, não é? E não há um pouco esta ideia conceituosa de associação ao Arts and Craft. Porque, de facto, para trabalhar em vidro tem muitas questões técnicas que nós não podemos separar, não é? Não podemos simplesmente ignorá-las e ignorar passos, não é? Nem que seja, porque é uma questão de segurança. Mas eu acho que sim, eu acho que estamos a criar aqui uma grande dinâmica. Eu vejo aqui, próprio, não é? Temos um museu de vidro, temos um impacto contemporâneo, e também somos sensações no Rio e doze, que abriu, já nos está aqui a Maria Grande, mas abriu essa mobilidade contemporânea e tem instalado exposições, e temos que ir muito a ver exposições, bem. Há, deve ter alguma tal, mas posso oferecer o Contemporâneo em Portugal, onde conseguem ver alguns artistas, de facto, que estão a trabalhar, e já começam a trabalhar, e espero que daqui a uns anos termos a entrar em casa em muitos de Mantes, e, para que elas estejam, eu resolvi apresentar-me-vos já, mas eu já vos fico a fazer uma apresentação, esta, sobre o vidro artístico português. Não só com esse artístico de vidro, mas também com exemplos de artistas portugueses, que ainda desenvolvem trabalho em vidro. Alguns, não exclusivamente, pelo caso destes outros que eu apresentei, são artistas que se consideram mesmo artísticos do vidro, não nem em Portugal, entre os destes trabalhos da vida, mas não se consideram artísticos. Certo, gente, a pessoa do contrário, eu posso dizer que a Teresa Bain é um monosomano, no seu caso. E só queria dizer-lhe umas palavras sobre o aplicado. Como a Teresa disse, nós nos encontramos na aplicado, quando começamos o nosso culturamento, e temos que ir também a Inês Chapin, que é outro membro da Bicarte, que é conservadora, restauradora, mas também é a pessoa que trata mais de análise de arqueometria. E, portanto, é neste contexto de multidisciplinaridade que podem surgir as melhores ideias, porque a Bicarte é um centro que é vocacionado pelo desenvolvimento científico da cerâmica e do vidro, vocacionados pelas almas. Mas, portanto, foi um indenso, um que foram colhidos a peólogos, para os observadores, é só com esta colaboração que podem ser os melhores resultados. Porque este também é uma verdade para o vosso futuro. Muito bem. Mais uma questão, agora está a fazer análise, se eu fosse, precisa, digamos, curta, na resposta. Ao que eu acabo aqui da importância que tem hoje de rever às bases de dados internacionais para a questão da catalogação dos juízes. A minha pergunta é, neste momento, as bases de dados internacionais têm muita informação sobre o livro português? Como é que estamos em relação a esse ponto? Eu posso dizer que, desta que começamos a trabalhar, conseguimos colocar no português o mapa dos livros conhecidos a nível europeu. Porque, realmente, até há 10 anos atrás, se sabia muito pouco, obviamente a Maria Grande era muito conhecida, mas havia a ideia de que, anteriormente, a Maria Grande, no passo que não havia produção portuguesa. Houve autores que escreveram, antes da Maria Grande, Portugal, era um mercado para o livro estrangeiro e nada mais. Não havia um estilo vidreiro português. Portanto, com as nossas investigações de diferentes pontos de vista, acho que agora conseguimos escrever tudo bem, porque, assim, senhor, o grupo, havia o nosso caráter, havia, provavelmente, a nossa composição química, também, havia técnicas, uma parte, que eram muito asas de livros organizados, nós também desenvolvidos com o gosto peculiar do estilo português, e, portanto, acho que já, Portugal é um bocadinho mais conhecido e já podemos começar a ser presentes nas suas possibilidades. Mas, para não ficarmos perguntantes, em relação à história de vidro em Portugal, certamente, será necessário aqui fazer a catalogação do vidro do povo, sem isso, se não teremos uma história completa de vidro mundial, ou não? Pois, isto é, isto realmente que eu gostava muito era de eu ter a disposição de dados respondidos do terreno, de uma exploração dos restos desta produção de vidro do povo. É muito importante que o trabalho seja feito com método arqueológico, porque, assim, somos, nesta forma, poderão ter essa tese da datação da cronologia, porque não podemos fazer datações com o rádio carbônico, como se faz com as coisas mais antigas, o que podemos confiar é no método arqueológico na instalação estratigráfica. E, portanto, quando temos essa tese que temos a sorte de encontrar estas situações antigas, assim podemos ter dados de confiança e poder combinar os dados e começar a dizer da saúde, e isso é um que não vai acontecer. Póra. Bom, eu quero agradecer a todos por o tronco e o trabalho que vocês斐 e, sem nada, só comentar a Teresa que, o que a arte que has post base de copas me lembra muito algumas empiezas que estão saindo das caucões da Casa do Tesouro do Palácio Real de Madrid que nos investigue essas coleções e que me encantaria nos ensenhar porque pode ser interessante comparar essas linhas de publicidade de comparación com os elementos trabalhadores e nada, graças Bom, os meus primeiros os meus primeiros e eu diria que ainda há um tanto que os litros do couro haveria que ter em concentração trabalhos para os maestros mais a sur que revelaram o litro israelíco algum do qual seguramente disputado mas outro fabricado e portanto teríamos para a idade média uma subviação continuou ao longo dos séculos até chegámos ao mesmo tempo e depois para o melhor porque também tem a sequer acertar todo o pé da União portanto há ainda que ter em mente que o sul o extremo sul da Fríncia e o sul e o sul da Algarve na época das taipas teres vivido um pouco a verdade os ingleses e o serógeno depois de dar a mesma que se o alcançou o terá o terá o terá o o o E, portanto, todos os testes de um relógio, o que é? Muito obrigado. Mas é preciso encontrar os fórums. Exato. É preciso encontrar os fórums, já são tantas mensagens. E é um dos debates que nós temos, um dos pontos que nós temos discutido aqui em Oliveira das Eméis. E, portanto, de facto, temos aqui a vantagem de saber que a existir fórum, eles estariam identificados daqui, do povo, e, portanto, esse é um grande desafio, eu diria, para agentes desta terra, não só para o Sr. Presidente, ou fulandizado em uma pessoa A, T ou C, porque, assim não vamos lá, temos que ser realmente todos a trabalhar em torno disto, mas há aqui claras oportunidades e claras interesses na área do estudo e da datação destes materiais, de forma a que, no futuro, nós possamos ter, inequivocamente, digamos, a indexação destes vídeos. Uma última pergunta. Faça, por favor. Uma pergunta. É uma constatação. Existe ainda... aqui na Valsaleta, ainda um forno, num espaço que é de uma fábrica, e que o proprietário, aos tempos do que dizia que existem uns voltes, existe um forno, existem imensas peças, e que só está a espera que as vão lá buscar se não, são enterradas. Então, a nossa história é que fica enterrada... Desculpa, eu não percebi qual era o... e qual é o forno, o único espaço. Portanto, pronto, se vai para a Valsaleta, do lado, pelo estudo, é uma fábrica que também... Que era a antiga fábrica dos botões. Exato. São pontos. São pontos. São pontos. São pontos. Claro. Só basta uma pergunta, não há um processo publicado. E eu, por favor? São pontos. São pontos, são pontos. São pontos, não há.... Um desses primeiros, não há o conhecimento do público em geral. A questão é descente, em de repente, a equipa do povo, como é, por se acessi o acesso ao público, portanto, se é possível ao público em geral visitar a quinta, se é possível ao público em geral visitar a quinta ou a quinta? E o que é que pode lá encontrar em concreto, relativamente ao que estamos a falar, sobre a fábrica do convívio. Muito bem. Eu posso só adiantar duas ou três coisas em questão. Em primeiro lugar, em quinta-feira, este momento é que a quinta é privada, depois do valor recentemente até de proprietário e, portanto, a questão das visitas, só falando mesmo com o proprietário, não há qualquer dinhamos oferta desse tipo de serviço. É uma quinta que neste momento é, de facto, privada, não é? O que é que se pode encontrar lá dentro? Pois, isto, vamos receber algumas respostas na missa de tarde, porque vamos ter connosco um colega da Universidade de África que fizeram a prospecção eletromagnética, exatamente no sentido de nós estudarmos, porventura, a existência de espaços poucos. A quinta é muito grande e, portanto, nós temos algumas indicações onde é que poderiam estar, isto está documentado, onde é que poderiam estar alguns fóruns. Bom, mas devem imaginar que não vamos revidar a quinta toda, até porque isto são trabalhos muito segurados, como, por exemplo, onde temos de ter, naturalmente, os arqueólogos muito cuidado, como foi aqui em Quinto, não podemos danificar aquilo que se encontra na quinta. E, portanto, estas técnicas, que são técnicas não destrutivas, permitiram exatamente o estudo e o levantamento. No início da tarde, vamos fazer isso. Havia aqui só duas intervenções, o hospital tem que ser muito rápido, porque estando para aproximar-nos... É, só para dizer que num dos locais potencialmente distantes, ali dentro do povo, posso tomar bem a coisinha via, a mim não é igual, se há uma piscina construída, e, por isso, há uma alternativa em distante. Mas todos os fóruns... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um outro, mas o professor está bem, que nós fechamos com uma alternativa em relação à situação. Não, não havia nenhuma com essa situação, falava aquele senhor há pouco de um fórum que existe na zona, portanto, da fábrica dos botões, também há outro fórum que existe no... muito pouco que ainda há do Centro do Indeiro, aquela parte mesmo do início, digamos, tem só aquela rua, mas estava um fórum que não diz perfeitamente que tenha sido roubados, digamos, os pequenos feijolos, digamos, que fazem parte desse mesmo fórum, e isso é uma constante, qualquer dia já não existe nada. É verdade, eu próprio tenho que visitar esse espaço algumas vezes, portanto, pregou-se visitar que estava abandonado, de facto, existe lá em uma desquícia de um forte, mas aí estamos a falar, no século passado, com certeza que tem interesse, e é pena, de facto, o que aconteceu ali, mas, naturalmente, o potencial, penso que o fórum aqui existe, está aberto ao público geral, neste caso. Quem quiser pôr o leio, tem sido abandonizado efetivamente, mas como nós temos essa ordem, nós perdemos todos os fólios do Centro do Indeiro de Norte de Portugal, e isso é realmente desprezível. Se eu desculpe. O que é lá que é o 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 que é. Já me confirmaram o povo que existe, existe até registro de temas que, o potencial do povo, que naturalmente está no século XVI, está no século XVII, está muito mais como o tempo existe, tanto nessa anódia presente, mas o potencial poderá ser do povo, aquilo que poderá colocar definitivamente Oliveira das Mês no centro do reino medieval em Portugal e eu acho que era particularmente importante. Os meus agradecimentos a todos esta manhã, à Paloma e às duas três, três almeiras e três abertas. Legenda Adriana Zanotto